Você sonhou com vestido preto e vestido rosa? Teve uma internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte E sonhar escolhendo o vestido preto pra mim e minha mãe. Achava lindo o vestido e peguei o melhor pra mim e minha mãe. E rosa pra minha sogra e cunhada. Tem significado? Pergunta a internauta. Então, na verdade, quando você está admirando o vestido preto, o que você está admirando na vida de vigília? Você está tendo um ponto de vista romântico das coisas. Você está vendo as coisas de um ponto de vista romanzado. Porque o que você está admirando ali, quando vê o vestido preto, você está admirando o oculto. Você está se deixando atrair pela beleza do oculto, pelo perigo que representa o desconhecido. Porque quando nós nos deixamos influenciar pelo desconhecido, nós começamos a correr risco. E daí não é nada legal. Porque as coisas do oculto são profundas. E a gente, muitas vezes, não tem domínio nenhum sobre aquilo lá. Então, você está separando as coisas por um ponto de vista romântico. Não está servindo para as suas famílias ali. As decisões que você está tomando não estão sendo as decisões ideais. Porque nós precisamos entender o seguinte. Cada decisão que nós tomamos são muito decisivas, são muito importantes demais, por menores e mais pequenas que as decisões pareçam. Então, você precisa prestar atenção, porque você está tomando decisões. Você está ali raciocinando sobre muitas coisas importantes para ambas as famílias. Tanto para a sua família, quanto para a família do seu esposo. Mas, qual é o preceito que você utilizou para separar os vestidos ali? Porque ali tem duas famílias separadas. Você separou as famílias por cor. Então, na vida de vigília, você está tomando decisões. Mas, você utilizou quais preceitos para fazer essa divisão? Você usou o preceito da beleza. Você escolheu o vestido preto, porque achou o vestido preto bonito. Você se deixou prender pela beleza do vestido preto. Mas, na verdade, na vida de vigília, o que está acontecendo é que as decisões que você está tomando estão fortemente influenciadas pelo oculto, pelo desconhecido. E isso representa perigo, representa incertezas para o futuro, representa ali que as coisas podem não vir a suceder como o planejado, como o esperado. Porque quando nós confiamos no oculto, a gente está dando um passo grande demais para o nosso tamanho, rumo ao desconhecido. A cor preta representa aquilo que não se pode sondar, ou os nossos medos, os nossos temores internos. Só porque o preto, no seu sonho, ele está representando ilusão, e não medo. No seu caso, o preto dos vestidos não está representando os seus medos internos, seus temores internos, mas está representando os perigos que o lado oculto da vida pode oferecer. É isso aí. Prezado internauta, seria muito bom, se você sonhou nesse sentido, rever a forma como você está raciocinando as coisas. Será que você realmente tem uma visão 360 graus para decidir as coisas, para opinar? É preciso ver isso. É isso que quer dizer este sonho. Este sonho está falando de ponto de vista. ponto de vista equivocado. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço aqui no YouTube com muito amor. Gratidão, ó, por assistir aos meus vídeos. E aí E aí Vamos lá.